Eu queria saber na prática essa coisa das 24 horas, porque as duas eliminações do Palmeiras, para o São Paulo e para o Atlético Paranaense, elas foram doloridas, recheadas de polêmicas também, um sentimento muito grande de injustiça, então foram só 24 horas mesmo ou foi um pouco mais difícil? Acho que a do Atlético Paranaense doeu um pouco mais, por você ter feito 2x0, pelo sonho de voltar a três Libertadores à outra final e essa foi a que doeu mais. O jogo seguinte, a gente entrou ainda um pouco cabisbaixo, o Everton, pela liderança, pela experiência que ele tem pós-jogo, ele pediu para que a gente voltasse a sorrir, a vibrar novamente, a gente tem uma caixa de som na hora que a gente vai para o aquecimento, voltar a colocar música, voltar a sorrir e isso foi fundamental para que a gente voltasse também a ter a confiança. Então a gente tem jogadores que conseguem, num momento difícil, trazer essa harmonia novamente para que a gente não perca o foco. E eu acho que a nossa equipe é uma equipe muito fria, as pessoas param na rua e perguntam, Rocha, o que acontece? Vocês tomam gol e parece que é a mesma coisa, cara, a gente continua, é trabalho, é confiança, já são três anos com, quase três anos com treinador, onde tem um trabalho muito bem desenvolvido, uma liderança muito bem elaborada, escolhida pelo Barros ali, onde ele tem cinco capitães que representam o grupo, tudo que acontece dentro do clube é repassado, é discutido. Quais são os cinco, só para você passar para o nosso fã do esporte? O Everton, Gustavo Gomes, Dudu, eu, às vezes a gente leva o Luan também, que é um jogador que a gente já tem mais de quatro anos de clube e consegue levar uma palavra para um grupo específico de atleta. Às vezes eu tenho mais intimidade com um certo jogador, que eu consigo levar a palavra, o Everton com outros jogadores, então acho que isso é muito bem elaborado dentro do clube. Mas o Léo falou das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores que foram polêmicas. Como é que o Abel usa isso? Ele pede para vocês esquecerem ou ele usa isso assim, é, contra tudo e contra todos, a gente precisa se vingar? Como é que vocês absorveram essas eliminações assim polêmicas? Olha, nunca usamos a palavra vingança, assim, né? A gente vê muita... Eliminamos o Atlético, aí o cara, a gente está com o Palmeiras na garganta. Não, a gente nunca usou isso. Cara, a gente sempre trabalhou jogo a jogo, né? Fomos eliminados da Copa do Brasil, né? Aquele jogo polêmico e tudo. Mas a gente sabia que daqui dois dias, três dias, tinha outro jogo, que era importante a gente mostrar para o nosso torcedor que a gente estava bem, que a gente precisava de uma resposta deles também em relação ao nosso trabalho, porque, querendo ou não, gera uma desconfiança. Será que o Palmeiras vai travar? Será que o Palmeiras vai continuar buscando os títulos? E o Abel trabalha essas 24 horas, né? A gente sempre tem as nossas reuniões, as nossas discussões ali, o que pode melhorar, o que já está sendo bem feito, o que pode melhorar ainda mais ou corrigir. E eu acho que isso é fundamental, né? Ele fala que na Europa ele usava muito isso no trabalho dele, né? De toda semana, pelo tempo que ele tinha, né? Hoje ele não tem muito tempo para fazer isso. de reunir os atletas, mostrar alguns vídeos, né? E quando você mostra um vídeo eu errando, não quer dizer que ele está querendo me jogar para baixo. Não, ele está querendo me corrigir. E isso não é muito aceito hoje no Brasil, né? Eu acho que o jogador brasileiro não aceita muito isso, o treinador te mostrar você errando. Então, isso é muito interessante, esse trabalho que ele faz com a gente, que nos mostra o caminho. Cara, se você posicionar desse jeito, você vai melhorar. Se você continuar fazendo do jeito errado, você vai estar te prejudicando e prejudicando o trabalho da equipe. Salve, Marcos Rocha, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para o Plihau, para os companheiros na mesa. Eu queria te perguntar sobre a mudança do Abel Ferreira nessa sua trajetória no Palmeiras, né? Porque se a gente voltar uns três anos aí, mais ou menos, no tempo, você não era uma unanimidade entre os torcedores. Você era um cara até criticado, né? Por conceder demais defensivamente, por deixar alguns espaços. E a verdade é que nessa boa fase que o Palmeiras vem vivendo, você foi essencial nos grandes jogos, nas grandes partidas que o Palmeiras teve. Evidentemente, você não pôde jogar a final da Libertadores, mas nos outros jogos decisivos, sempre fundamental e sempre muito seguro defensivamente. Eu queria que você explicasse o que aconteceu, o que mudou, que dicas especificamente, se é que tem a ver com o Abel Ferreira, mas que dicas especificamente ele deu para você, ou se tem a ver muito mais com o reajuste do time do ponto de vista coletivo. Fala, Gia. Acho que há três anos atrás, meu nome ia direto para um dos principais alvos da torcida, né? Isso machucava muito, doía bastante, né? Vê a minha família, vê as pessoas que estão em volta da gente, vê a pós-jogo, o nome pinchado no muro, pedindo para sair. Lister e Dispenso. Lister e Dispenso. Veja só você, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, né? Mas foi com bastante trabalho, né? Com percepção, com conselhos do Abel, da sua comissão. Eu mudei bastante a minha característica hoje, eu era um jogador bastante ofensivo, hoje eu sou mais um construtor que vem de trás. O Abel nem gosta que eu fale, eu brinco com ele de vez em quando, pô, você está me botando de jogar de zagueiro, não sei o quê. Ele fala, não, você não é zagueiro. Hoje você é um lateral que joga de trás para frente, né? Então, você é mais um construtor de jogadas. Às vezes eu não passo muito na linha de fundo, porque eu chego mais para dar um suporte, um apoio para o Dudu ou para o Scarpa, que joga do meu lado. E foi construindo o dia a dia, ganhando confiança. Da minha parte, tendo a aceitação da mudança, né? De posicionamento dentro de campo, por gostar muito de apoiar. E o Abel falou, não, faz dessa maneira que eu vou te ajudar a voltar a ser um grande lateral, mas de uma forma diferente, né? Por você ter sido muito ofensivo, hoje você vai construir uma carreira numa posição diferente. Mas eu acho que partiu muito da minha aceitação também, porque eu poderia muito bem virar as costas e não aceitar essa situação, né? Mas falei, cara... Aos 30 anos, esse cara quer me mudar. Aproveitar a lembrança do Bruno, na final de 2020. Ali o entreveiro de vocês, que custou a presença do Cuca Beira do Campo, porque ele foi expulso e logo depois saiu o gol do título do Palmeiras. E você sendo substituído na semi-perdida e ali dando uma cornetada em rede mundial no treinador. Olha, o Cuca, eu tenho um respeito muito grande por ele, né? O cara que me deu oportunidade também na minha volta em 2012 para o Atlético, né? Mesmo com dúvida de boa parte da torcida, da diretoria, ele me deu essa oportunidade. Então ele sabe a gratidão que eu tenho por ele, por comentar do Mundial. Cara, no intervalo do jogo, ele virou para mim e falou assim, Rocha, não ataca mais. Eu falei, mas você está pedindo para eu não atacar, está uma coisa errada. E isso eu não me lembro. Com 10 minutos de jogo, ele me tirou e colocou o Luan de lateral direito. Aí na hora, tipo, muito imaturo, jovem, né? Querendo jogar, querendo mostrar o potencial, eu acabei falando aquilo lá. Depois eu pedi desculpa, ele entendeu, né? É um cara, como eu falei, é um cara muito querido por mim. E em 2020, na final... Que é essa que a gente está vendo aqui no fundo do telão. Eu falei com ele, ele falou assim, Cuca, você pegou a bola para quê? Você sabia que eu ia bater o lateral rápido, no fundo, para a velocidade do Rony. Só que ele tentou usar também o lado malandro dele, porque ele é um treinador experiente, de tentar travar um pouquinho o meu ímpeto, né? De chegar correndo, querer bater o lateral, querer aproveitar esse lance. E ele acabou sendo expulso. Acho que ele ficou chateado, que ele me mandou uns quatro áudios lá, só que não deu para ouvir, que ele apagou tudo. Ele mandou e apagou? Apagou. Se arrependeu. Acho que se arrependeu, ainda ficou um pouco assim, depois... Não voltou a ser aquela amizade que a gente tinha antes, mesmo a gente ter conversado, ele falou que me perdoou e tudo, a gente encontrou no Mineirão. Mas eu acho que eu senti um pouquinho ainda, o Cuca um pouco afastado assim, acho que ele sabe do respeito e do carinho que eu tenho por ele. E foi um treinador importante na minha carreira também. Mas falando de seleção, eu sempre procurei fazer o meu melhor dentro do clube. Eu já fui convocado em algumas vezes, não tive uma sequência, não tive uma oportunidade de jogar, mas participei de algum modo ou não do elenco da seleção. Mas, cara, é bem difícil falar em relação à minha convocação, a uma oportunidade à seleção brasileira. Porque hoje você tem o Emerson que joga no Tórter, tem o Daniel Alves, por mais que esteja em uma fase não muito boa jogando no México, mas é um cara que tem um respeito... E nem está jogando como lateral, né? É, tem um respeito e tem um respaldo muito grande dentro da seleção brasileira, né? Eu acho que aqui no Brasil dificilmente ele levaria um lateral para jogar na função de lateral direito. Até mesmo acho eu que ele tem a opção de usar o Éder Militão como lateral e consegue levar uma opção... Fez agora. Consegue levar até uma opção a mais, tanto para o meio de campo ou para o ataque. Então acho que ele tem um leque na mão dele hoje de opções que ele pode escolher. Espero que ele possa fazer a melhor escolha, que a gente vai estar torcendo para que a seleção possa ser novamente campeã. Mas aí eu estou fazendo o meu melhor dentro do Palmeiras. E se ele precisar algum dia, a gente está aí à disposição. Qual que você acha que é a partida que simboliza esse Palmeiras? A gente falou de algumas aqui, né? O jogo contra o Flamengo, que você não estava, os confrontos contra o Atlético, contra o River, a final do Paulista contra o São Paulo. Tem uma que é o símbolo, assim? Cara, negativa, vamos dizer assim, que a gente aprendeu muito. O jogo do River em casa. Que a gente tomou um nó, que a gente não conseguia sair daquela situação. Depois que a gente conseguiu passar, classificado, a gente reuniu, sentou. Cara, deu um nó na Bel, deu um nó aos jogadores, deu um nó na torcida, porque você ganha de 3 a 0. Os caras vão vincar, só cumprir tabela. E a gente não conseguiu sair da forma, da marcação, da estrutura que foi montada no meio de campo, diferente do... 2 a 0, com dois gols anulados. Dois gols anulados. Então, acho que depois daquele jogo, a gente foi... Cara, a gente aprendeu muito. A gente tirou muita lição daquela partida. Então, acho que aquele foi um pontapé também, porque, cara, a gente tem que buscar alternativas, situações para a gente sair. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.